A nossa especiaria particularmente brasileira, que é o urucum, nosso colorau, que é uma árvore de porte médio-baixo, muito usado, é um produto tipicamente indígena, foi apresentado para os colonizadores pelos índios, eles usavam para se pintar, já falei antes. É a cera da semente desse urucum, aquela serinha, aquela carninha, capinha em volta dela, que tem essa cor fortíssima, poderosíssima. Lembrando, ela é colocada, frita num óleo, depois processada, coada, e esse óleo pode ser usado diretamente para dar cor, é muito usada para colorir os pratos, como a cúrcuma, o urucum é usado para colorir mais do que para dar sabor. Esse óleo é usado para, pode ser usado direto, ou eu posso misturar farinha de trigo no óleo para fazê-la em pó. Então esse pó é farinha de trigo com óleo colorido com o urucum, ok? Urucum, nossa especiaria tipicamente brasileira, indígena. Ah, um detalhe importante, uma curiosidade importante. Vocês sabiam que o salmão que vocês compram, que é criado em cativeiro, que vem lá do Chile, a maioria desse salmão que vem aqui para o Brasil é criado no Chile, ele só tem aquela carne rosada, porque eles alimentam o salmão, botam o urucum na ração do salmão. Que o salmão, que é nativo das Américas, lá do Alasca, ele tem uma alimentação característica que proporciona a cor avermelhada da carne, até mais vermelha do que o normal. Esse criado em cativeiro, por não ter essa alimentação específica, eles precisam colorir artificialmente. Então eles colocam o urucum, que não é algo, sabe, ruim, mas que tem essa finalidade de colorir a carne do salmão.